Estou na residência do casal Dilson e Ana Maria. Estou com o Dilson Leone e também com a sua esposa Ana Maria Leone. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui porque vocês fizeram parte da parte comercial da nossa cidade, né? De uma relíquia. Que fez parte de muitas e muitas pessoas, né? Muitas, muitas. Saudades. Isso. Ô Dilson, você começou com quantos anos lá? Não, eu comecei com 14 anos na Badaria Junior. Na Junior, né? Isso. Na São Cristóvão. É. Aí depois, em 81, eu vim para a Delícia. E o seu principal trabalho era? Padaria, padeiro, né? Padreiro mesmo, né? E você aprendeu com quem na época lá na Badaria Junior? Ah, você entra lá dentro, você aprende com todo mundo, né? Mas teve assim um que você se espelhou... Ah, o cara que mais ensinava a gente era o Dito Marangoni. Depois foi jogar no Mac, que continuava trabalhando na Badaria. O Dito, né? E o Tio Pé de Cana também, que hoje é falecido. Esses aí eram todos chefes e eles ensinavam a gente. E ficou quanto tempo na Junior? De 74 até 81. No caso, era do Fernandes e do... Era só do Omar Buxala, né? E depois você veio para a Delícia? Aí eu vim para a Delícia em 81 até 99. E você começou como funcionário lá, como confeiteiro, como principalmente padeiro, né? Padeiro mesmo. Era só eu que trabalhava. É só você que entrava. Que hora que você entrava para trabalhar lá? Ah, eu entrava 4, 5 horas da manhã. Isso aí era de semana. De domingo eu entrava meia-noite e saía às 6 da tarde. Naquela época tinha muitas padarias na cidade? Não. Muito pouca padaria, né? Era Progresso. A Progresso, a Delícia, o Bom Jesus. E a União. E a União. E a União, que era do Acácio Nunes. E a Junior ainda continuava fazendo e distribuindo para Progresso e para Bom Jesus. Só na Delícia não vinha. Por essas mãos aqui passou muita farinha. Muito saco. Muito fermento. Muito. Que legal. E depois você tornou sócio também lá da... Isso. Aí o João e o Gerson. Eles, como eles fizeram o mercado na Alvorada, aí passaram para nós tocar a padaria. Com você, o Nenê e o Renan. Isso, Renan. Renan, com quantos anos você entrou lá na época na padaria? Na época, ai meu Deus, não estou lembrada, viu? Acho que 30, 38, 39 anos. E a sua função lá era? Eu trabalhava no balcão e depois eu ajudava na confeitaria. Fiz bastante serviço de confeitaria também. Aprendi, né? E aprendeu com quem na época lá? Aprendi com a confeiteira que trabalhava lá e a gente vai vendo e a gente vai aprendendo. A gente tendo vontade, você sabe que... E vai transformando, né? Vai lá. E aqui nós temos umas fotos, né? Que pertencem para vocês aqui. E aqui estão alguns dos confeites, né? De que vocês... Restaurante. É, que é da restaurante. Fazia no restaurante, né? Maionese. Essa colocação aqui eram tudo vocês que... Sim, sim. Tinha mais gente que trabalhava com você lá na... Tinha. Duas, três cozinheiras. É, tinha. Dias e noite. É, o regime ali era... Era quase 24 horas. Era cansativo demais. É, né? E fazia muita coisa, né? Fazia muita coisa. Era muita coisa. Entrava e saía, não tinha coisa que ficava, né? Tinha, era self-service, né? Nossa, tinha muita comida, muita coisa boa mesmo. E aqui está o restaurante. Muito bem montado para a época, né? Muito. Muito bem decorado, né? Verdade. Ô, Nilce, grande parte então da sua vida você passou principalmente fazendo pães e principalmente na padaria Delícia, né? A maior parte. Quanto deu ao todo na Delícia? De 81 para 99 é 16, 17, 18 anos, né? Não é isso? E tinha mais alguém que te ajudava depois na... Tinha, tinha um Reinaldo que trabalhou comigo. Mas tinha uns meninos que o dia de domingo ajudavam, porque o dia de domingo era muito serviço, então precisava a roupa ajudar. Sei lá. Nequinho. Nequinho. Nequinho e o Nequinho. aqui tem algumas porções que vocês faziam, né? Sim, eu fazia. Que delícia, na delícia, né? E várias pessoas, né? Família, a família se reunia ali, né? Reunia. É família mesmo. Justamente. O vento até ajudou aqui em virar também, né? Essas foram algumas das cozinheiras que trabalham por lá, né? Sim. Isso aqui já faleceu, gente. É, na primeira? É. Você lembra o nome dela? Valéria. Na segunda? Vera. E a outra, Virgínia. Virgínia. Muito trabalhadeira. Aqui tem mais pessoas, né? Que faziam parte. Era uma reunião familiar, né? Era uma família. Eu ia no cinema, eu ia no fute do jardim. Isso mesmo. E depois passava por lá. É isso aí mesmo. E ali era o encontro mesmo, né? Ficava no centro da cidade, né? Muitos casais namoraram e casaram lá e frequentando a delícia sempre. Você sabe que tem pessoas que falaram que o bolo do casamento foi confeccionado, foi feito lá, né? O Daí Rebonato e família, né? É, fez muita coisa boa lá. Ah, o Daí tem foto dele aqui também. Aqui, ó. Essa aqui. Ah, é isso mesmo. Essa é o Daí. É. Mas olha que coisa. Vocês estão com o álbum aqui e poucas pessoas têm fotos da antiga delícia. Ah, eu organizei tudo no álbum porque eu falei, é uma coisa que vai ficar perdida por aí. Aqui temos até um desenho Forsati, né? Tem bastante freguiça. Esse aqui é o Coquinho. É. Coquinho da família, né? Justamente, ó o Coquinho. Olha que coisa incrível, né? Mas olha, era coisa incrível. O primeiro lanche que eu comi foi lá com o Mazola, né? O Mazola era gente boa demais, né? É, muito caprichoso. Aqui temos outras famílias aqui reunidas, né? É. E aqui temos até o P.E. e família aqui também, né? Sim. E cantar ao vivo. Não, o P.E.U, né? O P.E.U, P.E.U. O P.E.U. É o P.E.U, P.E.U. É, vocês colocaram até música. Acho que foi uma das primeiras casas que colocou música ao vivo ali, né? Sim. Porque o pessoal não tinha esse costume, né? É, não tinha. De fazer esse trabalho com o artista, né? Dar opção para os artistas, né? E aqui temos outras pessoas que a gente não conhece. Eu já estou virando para... É. E vamos aqui buscar mais algumas fotos aqui. Isso aqui é o Fenerick? Não. São funcionários que trabalhou lá, né? E aqui está a parte interna, né? Isso. E mostrava a confeitaria, a lanchonete, né? Olha que coisa incrível essa foto, né? Pois não, Ana? Então, tem foto dele, só que está lá dentro no... No porta-retrato lá. Está na parede. Você lembra do baixinho da Kaiser? Sim. Tem foto dele junto, vai? Vamos registrar, vamos registrar sim. É, tem sim. Aqui tem o Carlitos também, né? Carlito. Olha o Carlito com a família ali também. É família, bem família mesmo, né? E aqui está o Peu aqui em cima, né? Isso, o Peu. Esse é o Peu. Nossa, mas é uma recordação essa, né? É uma recordação ao Peu. E aqui temos o Peu, grande artista de Monte Alto, grande músico, grande pessoa, né? Vai ficar feliz na hora que ele vem. É. Grande Peu cantando. Uma delícia. Mas o nome já era chamativo, né? Delícia, quer dizer, indica uma condição toda especial, né? E aqui temos também o Miro Haddad e a sua esposa, Carminha, né? Ele frequentava com frequência ali, né? Sim. Era todos os dias, né? É o café da manhã, ele vinha ali, encontrava as pessoas. É um local que reunia tudo, né? Era músicos. Era músicos, eram artistas. Até o chãozinho da noite, ele ia tomar lá. Grande Miro, né? Aí eu gostava muito. Tudo família. Ficou muita saudade? Ah, bastante. E vocês tocaram por uns 10 anos depois que vocês adquiriram, né? Pelo menos o que o João Gerson comentou, uns 10 anos. Não tem mais, mas eu acho que é isso mesmo. Mas foi em 2002. Vocês estavam em três para dividir também, aí ficava meio difícil. Aí também entrou outros estabelecimentos. Aí começou muitas coisas. Muitos estabelecimentos comerciais, né? Vindo, né? E vendia bem frango, depois começou a abrir os frangolândia. Abriu muita frangolândia, né? Foi o primeiro frango que foi assado em Monte Alto, foi ali, né? Aquela televisão que eles falam que é a televisão de cachorro, né? Isso. Lanche também. O Mazola trouxe muitos lanches, né? O Mazola, é. E tinha, eu acho que de tudo também, o que tinha uma facilidade era o carinho, né? Falava o nome de todo mundo, a pessoa chegava ali do nada, né? E de repente era amigo, né? Amigo, amigo. E a gente sentia muito bem ali, né? Porque os funcionários ali atendiam muito bem, que nem o Mazola. O Mazola foi uma pessoa carismática, né? Todo mundo gostava dele. Às vezes até tinha preferência, pedia o Mazola para atender. Sim. É. Ele era muito bom. O Mazola e o Osmar Cunha falavam que faziam trabalho para a turma levar a fotografia lá, que eles faziam o cara casar. Ele gostava muito de brincar. É, Mazola. E depois também, está no seu celular, né? Nós vamos apresentar aquela foto. Tinha um carro aí de pardinho, juntamente com o Marcelo, né? Sim, sim, sim. Apareceu do Augusto Marcelo junto, foi em 89, né? Eu acho que sim. Ainda está no branco e preto ainda, né? Branco e preto. Olha isso, isso aqui você fez lá na padaria Delícia. Isso aqui foi uma fornada. É, você fez os pão de hambúrguer que a gente fazia para os lancheiros, né? Os carrinhos de lanche. Os pão de hambúrguer você fazia quantos, mais ou menos, por dia, assim, no normal? No normal era 300, 400, 200, 300. Final de semana mais. É, final de semana era de mil para cima. Esse aqui agora foi feito em casa aqui. Esse aqui foi feito aqui em casa. É para não perder... Para não perder o costume. Para não perder o costume. A família se junta aqui, sabe? Sábado e domingo. Então, é pão. Toda semana ele faz pão, faz rosquinha doce. Faz pão de tudo quanto é tipo aí, ó. Ah, o povo se diverte aqui, né? Para não perder a prática, é isso? Para não perder a prática, é. Para não perder a prática. Faz aquelas rosquinhas húngaras, aqueles pãozinhos doces enrolados com coco, assim. Ah, sábado mesmo ele fez, irmão. Fazer, né? Aí é assim, seu Augusto. Todo mundo leva. É. Ah, é um prazer, né? Que bom, né? Um leva, vai, uma tapoeira para um, outra tapoeira para outro, os parentes que vêm, sabe? Não sai esse escamão vazio daqui. Sim, sim. Cada um leva uma coisa, é sempre assim. Que legal. É muito bom, viu? Muito bom. Ô, Deus, vamos deslocar agora para ver aquelas fotos que você tem em um quadro, hein? Ô, Nilson, nessa aqui você está com um cara famoso? Eu, eu, baixinho da Kaiser, né? Era o mais conhecido por baixinho da Kaiser. É verdade, bem famoso e... Quando ele pegava ônibus, carregava a televisão nas costas. Lembra de quando passava a propaganda na televisão? É, e essa aqui você estava tomando uma Kaiser com ele? É, eu só... Mas era Kaiser mesmo, né? Era, era. É para, senão fica, fica complicado a propaganda aqui do... Senão não tem jeito, né? É, do garoto propaganda aí, né? Sim. É, tá? Então, acho que sim. Sim. Também não tem jeito, né? É muito bom. É, eu acho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto